Gente, como será mais um novo vídeo? De final contas, isso é apresentado por mim, Alice Kunz. Seja muito bem-vindo. Espero que vocês deixem o like. Perfeito, botão de inscrição. Para mais detonado, mano. Bom, eu estou aqui no mercado de morada. Atrás do hotel. Vamos lá. Todo mundo está... Oh, é isso aí. Betty, eu estou muito feliz de ver que você está bem. Você também. Onde está Marlene? Ela está bem? Não se preocupe, ela está segura. É realmente? Eu estou muito feliz. Ei, você pode me ajudar com algo? Eu estou procurando um disco de música para as jukeboxas. Eu acho que uma nova música pode te ajudar a se tornar a gente feliz. Isso é uma ideia maravilhosa. Ok, se nós encontrarmos qualquer disco de música, nós vamos trazer eles direto para você. Você só prometeu que acelerar o volume, ok? Você sabe que eu amo. Obrigada! Bom, gente. Se você está seguindo o meu detonado, você tem todas essas músicas aqui, ó. Você tem que estar seguindo o meu detonado. Você tem que estar seguindo o meu detonado. Você tem que estar seguindo o seu detonado. Não tem nada mais que voltar e deixar a música fluir por você. O que é? Você quer me ajudar a entrar no meu detonado? E a música Bom, ok, claro que é só falta A terceira música do vídeo A terceira música do vídeo perde A terceira música do vídeo A primeira música do vídeo É uma música do vídeo O vídeo está marcado para o vídeo Vamos ouvir Fight 1 Wow, que música! Me faz sentir que eu posso fazer tudo Sim, sim! Eu posso sentir essa música me chamando para o meu interior Você é um guerreiro? Sim, eu poderia levar o mundo. É hora de fazer ação e fazer um golpe. É isso, é isso. Esse é o fogo que precisamos agora. Seja uma força para a mudança, irmão. Uh, eu gosto dessa. É realmente paz, não acha? Um... É ok se eu ficar e ouvir um pouco? Essa música é minha favorita. Claro! Muito bom isso. Eu conheço esse. Marlene e eu dançamos antes. Isso é errado! Desculpa, desculpa, desculpa! Essa é a forma que você se desculpa com esse jam. Eu tenho que saber. Ele foi meu favorito no dia. Precisa atenção, garoto. É tudo em cima. Uau! E os executivos também dançam, gente. Não é isso muito bom? Todo mundo está brilhando em você. Muito obrigada por sua ajuda. Nosso prazer. Eu acho que precisamos também. Seja obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo